Olá galera, aqui é o Miguel, hoje eu tô mais um vídeo com exploração Hoje eu tô sozinho, que o Manoel tá passando mal É, o Bane tá no jogo? Que cara? Ah, meu Deus! Ah, Bane! Corre! Tá aqui, cara aí? Menino, eu já falei com você que eu não quero ver se xingando Gente, eu vou matar o HellBane agora Otário! Vai fugir de mim? Cala a boca, tá mãe? Otário! Otário! HellBane chega no jogo Eu ganhei no HellBane, então eu vou parar o vídeo